Oi gente, estou aqui no Shopping Colombo, vou mostrar para vocês um pouco Vim passear com as crianças e o Marcelo Espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostar, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos E se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí embaixo E ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que irei postar por aqui E se você é novo por aqui, sejam bem-vindos e até o próximo vídeo 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 Vamos agora almoçar no segundo piso Porque já é 12h30 A gente dá aqui de cima Achei 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, olha só Essas bolsas Estão em oferta por 6 euros Olha só como elas são lindas Acho que eu vou levar uma dessa pra Sofia E tem ela assim com esse Brilhosa Dariel Essa está por 9 euros em oferta Mas é muito linda Gente, olha que coisa mais linda Isso é uma fantasia Isso aqui são 10 euros São pijamas É o conjunto, vem junto Vou botar aqui pra vocês verem É a calça E o casaquinho da Lone Muito lindo Apenas 10 euros Tem todas as cores Tem assim, olha Do unicórnio Vem com a calça Tem assim Da Mini Quem gosta da Mini também, olha E vem com a calça 10 euros Muito bom o preço Olha, tem esse casacinho aqui 10 euros Esse aqui está com 9 euros Esse aqui está com 9 euros Olha, tem esse aqui Mais lindo Mais lindo que a outra Olha esse Que graça 11 euros Lindo Esse aqui está com 11 euros Esse do pinguim Que coisa mais fofa Ó, gente Está de 6 euros E é lindo Pena que fica um pouco grande Na Sofia Mas se ela fosse menor E tivesse um número menor Eu ia levar um desse pra ela Achei aqui um cojuntinho de pijama Mais barato Está com 8 euros Olha só E vem a calça Junto Com o brusinha Esse da Mini Sofia Gente, olha o valor dessa bota 8 euros Olha que coisa mais linda Olha só Gente, 6 euros Essas calças aqui São lindas Tem todas as cores Tem preta E também Patilo A análise E as chalsas Muitas E tivillestas